Papara, 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 papara Deixa eu ver o que eu comprei Salve rapaziada do canal, beleza? Voltamos aqui com o conteúdo novo pra vocês É, faço mais que uma obrigação no canal, né? Hoje é segunda-feira, é dia de postar vídeo? Não, mas eu quero postar segunda-feira Aqui no canal sai vídeo terça e quinta-feira E eu tô aqui postando, e eu tô aqui fazendo vídeo segunda-feira E eu vou postar, e amanhã tem vídeo novo também que é terça-feira É isso aí Então, rapaziada, aqui o conteúdo nosso é só quem tem internet O bando de viciado na internet, hein, mano? Não sei pra que ficar viciado na internet No caso, eu sou um deles Aí você tá mexendo lá no celular de boa, lá Aí tá chovendo forte, perigo até de uma casa cair Chumirão, não, chumirão, não, chumirão Você lá na sua netzinha lá Tá ligado aquela chuva que você acha que não vai cair a net, mas vai? Aí você reza o pai nosso uma vez e acha que vai resolver tudo Aí na hora que cai a net, você tá na melhor parte do Free Fire Imagina, falta dois pontos pra pegar mestre no Free Fire Aí a net cai Nossa Coitada pessoa que levou dois meses jogando meia noite pra tentar pegar um mestre Chegar nesse, falta dois pontos Aí vai lá e acaba a net que diminui 30 pontos Porque a Garena faz isso mesmo Rapaz Agora eu sei porque os gamers é tão bravo O cara ficou dois meses pra pegar Dima 4 E falta dois pontos pra pegar mestre Aí a net cai e você perde 50 30, por aí Pelo menos perder 10 na Garena Dá uma força E aquela pessoa tão viciada em internet Parece que o mundo dela é só internet Ela não sabe que tem família Ela acha que internet é tudo que ela precisa Filho, vamos viajar Vamos, mas eu tenho que levar a net A vizinha aqui Não mãe, eu tenho que levar o roteador da internet Porque é o que eu preciso Só isso, a internet Te espero no carro Entende? Essa pessoa é tão viciada Muito viciada Ela entra no quarto dela 2 de janeiro E quando ela sai já é Páscoa Esquece o nome da família Ela esquece o Enem E ela é capaz de fazer essa pergunta Eu fico fazendo assim Calma, meu Deus Eu sou estranho, meu Deus Xumi não, não Aí ela faz essa pergunta quando ela sai do quarto Ô mãe Tem comida? Calma aí, amigo Dá uma atenção pra quem te ama Tu ficou séculos dentro do quarto E vem perguntar se tem comida Mas tu é muito viciado, velho Imagina A mãe do cara morre Aí o amigo chorando Mais preocupando que ele E vem avisar ele O cara Sua mãe faleceu Tá bom Mas você sabe como é que liga o wi-fi aqui? Acho que trocaram meu wi-fi aqui Cara Sua mãe morreu Você não entende? Tá bom Mas liga o wi-fi aqui pra mim Eu não acredito que você tá falando isso Tchau seu coração de pedra Até nunca mais Poxa Cara Eu falando ainda isso Ah, mas eu tenho que conectar assim aqui primeiro, né? Senão não vai Isso é o que eu chamo de preocupação O cara preferiu o wi-fi Do que a mãe E se o wi-fi acabar Adivinha o que ela faz? Ela vai colocar de novo? Não Ela liga pra claro Pra fazer um plano Colocar crédito Colocar 4G Pra quando o wi-fi acabar Ela ter um 4G Mas quando a internet acaba E ela fica 2 dias sem internet Tranquilo Dá pra aguentar Agora 5 dias Pra ela o mundo acabou Ela liga lá pra reclamar agora Deixa eu ligar aqui Que é inadmissível isso Minha internet Atende logo Senão eu quebro tudo Internet boa Boa tarde Olha, eu tô sem internet Há 5 dias Tá, o que que tem? O que que O que que tem, moça? Eu quero que vocês devolvem Minha internet Ah, desculpa A gente vai resolver Ai meu Deus Será que é os gatos Comendo fio? Será? Eu vou dar uma olhada É mais que sua obrigação A resolver Tchau Meu Deus É inadmissível isso, cara Internet 5 dias Que que é isso? Claro, até eu não consigo 5 dias Sem ficar sem wi-fi Vou gravar pra vocês Bom rapaziada Chegamos ao final do vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Já não se esqueça De deixar aquele Seu joinha aí embaixo Se inscrever no canal Ativar o sininho de indicações E vocês reclamam Falando Ai Rian Cadê seus vídeos Que não entregam pra mim Gente Vocês tem que deixar o like E ativar o sininho de indicações Porque assim O Youtube entrega o meu vídeo pra você E você não perde nenhum Você vai assistir no mesmo horário Que eu postei Mas eu quero que você assiste mesmo Assiste e dê o like Se você ficou até o final desse vídeo Por favor Deixe o seu like Estamos quase chegando a 6 mil inscritos Cara Eu falo tudo isso em mesmo vídeo Mas Meu Deus Lembrando aí Que eu trago aí Dois vídeos por semana aí Terça-feira e quinta-feira Mas eu Eu falo assim Que eu gravo terça-feira e quinta-feira Mas eu gravo umas quartas Eu gravo uma quinta Uma sexta E posto no mesmo dia Porque eu gosto gente Eu sinto falta de vocês Eu quero gravar o vídeo pra vocês Vocês muito preocupam Sai daqui ô seu lixo Caramba Eu não precisava disso aí não mano Agora é rede nacional aí Que isso Então ó Falou E é nóis Até quinta-feira Terça-manhã né Que eu vou gravar Tchau Tchau Tchau